Mano, o mundo das skins é tão imenso que parece a sua mãe Que eu, com toda experiência que tenho aí há mais de 5 anos Descobri uma nova skin Não uma nova skin, mas um novo pattern Insano Descobri só agora, tá ligado? Descobri esses dias É muito louco, vocês precisam ver, ó Prestem atenção Pra quem não tá ligado, existe um pattern raro para algumas facas Marble Fade E esse pattern é chamado de Fire and Ice Para algumas facas apenas, porque só é possível ter uma fogo em gelo Marble Fade Para Flip, Bayonetta, Karambit e Gut Embora exista a M9 Marble Fade Não é possível a M9 Marble Fade ter um pattern ali com metade azul e metade vermelho Não, isso acontece apenas para Flip, Karambit, Bayonetta e Gut Porém, nesse vídeo eu não quero falar sobre as facas Marble Fade Eu quero falar sobre as facas Aquecimento de Aço E vocês sabem que a skin Aquecimento de Aço possui dois patterns raros O Blue Jam e o Gold Jam E aí, existem para literalmente todas as facas Então você tem M9, Flip, Karambit, mano Toda faca tem skin Aquecimento de Aço E toda faca Aquecimento de Aço tem Blue Jam e também Gold Jam Porém, nesse vídeo eu quero falar sobre uma faca Mais precisamente sobre a M9 Aquecimento de Aço Que possui exatamente 50% de Blue Jam e 50% de Gold Jam E fica sensacional Sério, fica muito louca Só para vocês terem ideia, a melhor Blue Jam possível para uma M9 É a Blue Jam de pattern 601 Uma skin dessa custa 28 mil dólares Existem 11 no mundo É a famosa M9 Oceano Eu acho ela sensacional Não possui 100% de azul na faca porque não é possível Essa aqui é a melhor pattern Blue Jam para uma M9 E a melhor M9 Gold Jam possível É essa daqui de pattern 379 Interessante também Porém, hoje eu quero falar sobre a M9 Aquecimento de Aço Pattern 288 Que existem apenas 4 no mundo E no caso, ela é assim Metade Gold Jam Metade Blue Jam Bem em league nessa faquinha Dentro do game Meu pai amado Juro, eu não sabia que essa faca existia Eu já tinha feito um vídeo sobre uma Karambit Metade Gold Jam, metade Blue Jam Porém, M9 eu não tinha conhecimento E eu achei insana Eu acho que esse pattern mudou muito mais com o M9 Do que com o Karambit, por exemplo E eu montei um combinho aqui Mano, sensacional, ó Presta atenção Um par de luvas esportivas ARD aqui Pra combinar com essa faca Porque o tom do amarelo é semelhante ao tom do amarelo da skin Aquecimento de Aço E aí vocês falam Pô, dog, tá faltando um azulzinho aqui, mano Aquele azulzinho que meu vô usa Pra combinar com esse azulzinho Você utilizará o que meu vô usa Para a quadra Skins para as armas que possuem um tom azul semelhante Como, por exemplo, essa Glock, tá ligado? Então, mano, é um combo diferenciado, tá ligado? Eu acho que ninguém nunca pensou nesse kit aí do CSGO Então essa Glock Off-World, por exemplo Que é uma Glock que custa centavos Junto dessa luva Junto dessa faca Mano, eu achei sensacional Sério, eu achei esse combo aqui maluco O problema é que existem apenas 5 dessas facas no mundo Uma Minimal Wear E 4 fios de tester Duas estão aí com chineses A outra tá com americano Pelo que eu vi aqui, ninguém anunciou pra venda Então, a fita É que é difícil conseguir uma M9 dessa, tá ligado? Ela é relativamente bem rara Mas eu achei sensacional, sem brincadeira Comenta aí o que você achou desse M9 E ó, guys, só lembrando Esse mês de agosto o CS completa 10 anos Eu acho que vem uma atualização muito especial aí Quem sabe vai ser C2, não sei Mas eu acho que no mínimo, no mínimo, no mínimo Uma baita operação vem E em comemoração, esse mês Estarei sorteando 10 itens especiais Que marcaram aí a história do CS 10 itens raros, caros Sorteio exclusivo pra quem utilizar o cupom CS10 Lá no CSGO.net É CS10 É um CS10 Então usa o cupom E já preenche o formulário que tá na descrição Se você utilizar esse cupom até o dia 5 Você também pode participar do sorteio do mês passado Que é o sorteio das Butterflies Então você pode também preencher o formulário do mês passado O sorteio das Butterflies será feito no dia 5 Mas já usa o cupom CS10 Para participar tanto do sorteio da Butterfly Quanto desse sorteio agora Especial 10 anos de CSGO E tô pensando seriamente em atrás dessa faca Assim, eu tô com o inventário safe Do jeito que eu sempre quis Mas eu tô custando essa facinha porque Achei insano, mano Achei sensacional Juro